E sábado, fique atento, atento a nossa transmissão, chegou a hora da Loto Fácil. Hoje o concurso 2.894 com o prêmio acumulado. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 4 milhões de reais. O globo número 7 abastecido com as 25 bolas numeradas de 0 a 25, sortearemos 15 números. Você leva o prêmio acertando de 11 a 15 números na Loto Fácil. Fácil de jogar, de ganho. Bolas posicionadas. Embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começando, começando o sorteio da Loto Fácil. Boa sorte para você. Bola marrom 14, marrom número 14. Você ganha a partir de 11 acertos na Loto Fácil. Bola amarela, 0-2. Amarela, 0-2. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Bola verde, 0-3. Verde número 0-3. Calma, você ainda tem chances. Bola vermelha, 0-1. Vermelha, 0-1. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Loterias caixas, já pensou? Bola preta, 17. Preta número 17. E vem aí o concurso especial da Loto Fácil da Independência, com o prêmio estimado em 200 milhões de reais. E não acumula. Bola rosa, 0-6. Rosa 0-6. Faça a sua aposta e boa sorte. Bola azul, número 15. Azul, 15. Você atenta, atento a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola preta, 0-7. Preta, 0-7. Hoje o prêmio está acumulado na Loto Fácil, pode sair para você. Já pensou? Bola verde, número 13. Verde, 13. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Estamos na torcida, boa sorte. Bola branca, número 20. Branca, 20. Lembrando que todo concurso final 0 da Loto Fácil conta com um prêmio ainda maior que é dividido entre os acertadores dos 15 números. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola verde, 23. Verde, número 23. Faltam dois números. Você ainda tem chances, boa sorte. Bola cinza, 0-8. Cinza, 0-8. E pode ser agora, hein? A emoção da sorte, batendo na sua aposta. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola marrom 04. Marrom 04. Vamos confirmar. As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.894 da Loto Fácil. Confira comigo. 14, 0-5, 0-2, 0-3, 0-1, 17, 0-6, 15, 0-7, 13, 20, 22, 23, 0-8 e 0-4. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Estes foram os sorteios deste sábado. Agradeço aqui a Gabriela, nossa garota da sorte. Muito obrigado por enquanto. Vamos então aos procedimentos finais.